Música Fala meu povo, muito bom dia Manaus, bom dia Amazonas, bom dia pra você que nos recebe aí na sua casa Como é que foi essa última terça-feira? Foi bacana? Foi legal? A quarta-feira vai ser melhor ainda porque tem muita informação hoje aqui no programa da Mira, bom dia Valdir Bom dia Luiz, é isso mesmo, muita droga sendo apreendida, muitos vagabundos sendo presos É isso aí, muitas notícias boas pra nós aqui Manaus, Amazonas E olha só, a gente vai começar aqui Valdir já com um adolescente menor de idade que foi preso nesta última terça-feira Então vamos ver essa matéria aí, joga aqui na Mira, joga aqui pra mim, joga aqui pra mim, joga aqui Calma aí gente, olha só, pera aí, pessoal aqui ainda tá na terça-feira Eu disse pra você que nós já começamos a quarta-feira e vai ser tranquila, favorável pra todo mundo Muita informação, agora sim meu povo, vamos lá, um adolescente foi executado com seis tiros Enquanto jogava bola com amigos na zona sul da capital, disse que ele tinha sido preso Não, ele foi morto, uma dupla não identificada, suspeita do crime O que é que os caras fizeram? Ele estava jogando bola, passaram ali dentro de um carro Há duas versões dessa história, você vai acompanhar agora aqui na tela do Namira Pois é, foi isso mesmo, foi na tarde desta terça-feira Quando policiais militares faziam um patrulhamento de rotina ali na zona sul de Manaus E eles perceberam que aqueles ônibus, micro-ônibus amarelinho estava sendo assaltado E quem estava cometendo esse assalto seria o menor de idade Fora do ônibus havia uma dupla que estava em uma motocicleta preta Que fazia cobertura pro menor de idade cometer o delito Em seguida, eles fugiram quando avistaram a polícia dessa dupla E o menor foi rendido pelos passageiros Os passageiros do micro-ônibus passaram a agredir o suspeito com várias pancadas E pegaram todos os seus pertences de volta e uma quantia no valor de 72 reais A polícia levou tanto o menor quanto os passageiros para a delegacia especializada Em apuração de atos infracionais onde o menor foi detido Já os outros dois que conseguiram fugir, que estavam em uma moto preta Estão sendo procurados pela polícia Eles foram na direção da Avenida Buruti E a polícia chegou a fazer diversas buscas ali no local Mas ninguém foi preso Eu volto com você ao estúdio Obrigado, meu chapião Você deve estar perguntando Rapaz, o Luiz está meio doido Chamou uma matéria de um outro assunto e veio outro Olha só É porque nós estamos aqui É aqui tudo ao vivo, meu amigo Olha só Essa matéria é sobre um adolescente que ele foi apreendido Depois de ser pego assaltando um micro-ônibus E ele ainda chegou a ser agredido por passageiros que estavam ali naquele transporte público Mas conseguiu aí, né, sobreviver Infelizmente conseguiu sobreviver Porque um camarada que comete assalto Que tem a oportunidade de mudar de vida O camarada tem 15, 16, 17 anos Ele já sabe o que está fazendo Então ele podia estar estudando Podia estar trabalhando Ou podia estar tentando alguma coisa Se capacitando para ser alguém lá no futuro A única coisa que ele estava fazendo Era se capacitando para se transformar no criminoso perigoso aqui em Manaus Sabe o que vai acontecer com ele? Vai ser o seguinte Ele vai ser pego Vai ser encaminhado até a ADI Que é a delegacia de apuração em atos infracionais Vai receber ali só um Aquela situaçãozinha de que ele vai pagar pelo crime Fazendo outras coisas E não vai durar muito Não vai durar muito, sabe por quê? Porque um adolescente que chega na ADI A advertência a ele vai ser até 21 anos Aí depois, acabou Passou Está livre de novo Aí você vai me dizer que o cara vai mudar? Não vai Foi pego E tem mais gente envolvida nesse crime aí De assalto Que a polícia vai tentar prender, Valdir Exatamente Eu fico imaginando que ele deve ser um Ele deve ser uma vítima da sociedade Sou eu o culpado É o Chicão o culpado Não é Chicão? Você é o culpado também? O Chicão é o culpado Porque ele é uma vítima Tony é o culpado Luiz é o culpado Nós é que somos os culpados Nós é que somos os culpados Mas é como o Luiz falou Logo logo vai estar solto Vai estar nas ruas Então eu vou pedir mais uma vez Ao capitão Alberto Que hoje é deputado federal Vou pedir ao delegado Pablo Que hoje é delegado Delegado e deputado federal Eleito nessa lava aí de mudança Principalmente na área de segurança pública Faça alguma coisa Vamos mudar alguma coisa Referente ao estatuto Esse estatuto aí que sobrevalece A bandido A bandido Porque o de menor Que é estudante Que é trabalhador Que de alguma forma faz um curso Ele não é privilegiado Mas do bandido sim Então os senhores Dois deputados Claro que tem mais deputados federais Mas eu peço em especial a vocês dois Que foram eleitos com promessa de mudança Não é crítica não É um pedido É uma solicitação É uma necessidade Nossa Hoje do nosso estado Tá? Faça esse pedido pra eles Luiz Mais uma vez É mais um crime Que vai ficar Eu vou dizer impune Mas vai ser uma punição Que é muito Lerta Lenta Infelizmente É isso mesmo É um crime Que a gente fala diariamente Aqui no programa Porque tá virando comum Essa situação O camarada Aproveita Que o trabalhador Tá cansado Que o estudante Tá voltando pra casa Ainda mais que já começou O ano leitivo E tem estudante Que sai 4 horas da tarde Pra chegar Na universidade Que fica no centro da cidade Sai 10 e meia Pega o micro-ônibus E chega em casa Próximo de casa E ainda é assaltado Brincadeira meu amigo Brincadeira Agora sim Nós vamos falar Sobre aquele adolescente Que foi executado Com 6 tiros Enquanto jogava bola Com amigos Na zona sul da capital Uma dupla não identificada Suspeita do crime Então Chamar o Valdir Adriano Caçador de almas Aqui no Amira De um lado O sangue Marca o local exato Onde o adolescente Foi executado A tiros Pelos criminosos Do outro A emoção de uma tia Que perdeu o sobrinho Ai meu Deus Me ajuda Senhor O crime foi nesta quadra Que fica no bairro Morro da Liberdade Na zona sul De Manaus Henrique de Oliveira Cruz Tinha apenas 15 anos Os criminosos Chegaram aqui Pela lameda São Benedito E desceram Até onde estava a vítima Junto com um grupo De amigos Jogava bola Aqui dentro da quadra Eles fizeram interrogatório Com algumas das vítimas E no desespero O adolescente Tentou correr Foi quando ele foi alvejado Várias vezes Na cabeça E também em várias partes Do corpo Os seis tiros Disparados pelos assassinos Saíram de pistolas .40 E .380 Cápsulas deflagradas Foram coletadas Pela perícia criminal No local Familiares da vítima Acreditam que o jovem Foi assassinado Por engano Tem nenhuma rixa Não tinha problema Com ninguém Mas isso aí São informações preliminares Nós vamos avançar Nas investigações Para poder pegar Mais informações Para tentar chegar A autoria Até agora Não há pistas Dos suspeitos E nem o que tenha Motivado o crime Obrigado Valdir Adriano Vamos lá gente O seguinte Nós temos aí Uma fala Da mãe do rapaz Que ela diz o seguinte Ela falou Não É da mãe Nós temos uma reportagem Que eu passei a ler Hoje pela manhã E o seguinte A mãe disse Para os policiais Que o que acontece De manhã cedo O filho teria chegado Para ela E perguntado Se ela tinha uma quantia Em dinheiro Para emprestar Para ele Ela em seguida Falou que não E o filho saiu de casa E quando foi No início da noite Acabou sendo morto É por isso Que a gente conversa Com você pai Com você mãe Que está em casa Que você possa Ter essa intimidade Com o seu filho Até certo ponto Que ele não negue Nada a você Nenhuma informação Para que você esteja Por dentro Do dia a dia Do seu filho Chega lá Fala para o meu filho Meu filho Todas as noites Vamos conversar um pouco Construir um relacionamento Com o seu filho Para que ele possa dizer Para você Com quem ele sai Para onde ele vai O que ele está fazendo A família Diz que o filho Diz que o rapaz O adolescente Não tinha envolvimento Com o tráfico de drogas Mas será que você sabia Tudo o que ele fazia? Por que não insistiu Mamãe? Por que não insistiu Para falar com o seu filho Por que ele estava Pedindo essa quantia? Talvez se a senhora Tivesse Pudesse ter Né Impedido isso Impedido ele De sair de casa Talvez se a senhora Soubesse O que ele estava acontecendo Talvez Isso não teria acontecido Não estou jogando A responsabilidade A culpa Para o que aconteceu Para a senhora Até porque O adolescente Muitas das vezes Ninguém consegue Controlar dentro de casa O adolescente Quer sair Aquela fase Que o adolescente Diz É chato sair com a mãe É chato ficar em casa É chato ficar aqui Com a família Não É uma fase muito difícil De se lidar Mas tem que ter Tem que construir Esse relacionamento Tem que prestar atenção No filho Tem que ir um pouco além Sabe por quê? Porque como a senhora Falou Como os familiares falaram Ele não tinha envolvimento Com o tráfico de drogas Mas será que você sabia Tudo o que ele fazia? Porque há informações Que também possa ter sido Um acerto de contas Está certo Que ele estava jogando bola Ali E tentou correr Tentou correr Mas quem sabe Isso daí era uma dívida De alguma outra coisa Também Não sei Mas infelizmente Quem perde É a família 1027 Valdir Infelizmente É a família Que chora É a família Que fica triste É a família Que sofre Exatamente Você que está nos assistindo Você sabe que pode Colaborar com o nosso programa Ligando Dando aí a sua opinião E nos ajudando Também a formar esse programa É isso mesmo Luiz Nós não podemos Também ser levianos Em simplesmente Apontar uma morte E dizer que ele é bandido Ou seja Não Não temos Nenhum índice De que ele Compactuava Com algum tipo De facção Com algum tipo De crime relacionado Ao tráfico de drogas Então nós temos Que nos contermos E não ser levianos Em apontar Por apontar Vocês sabem De casa Que nós Não passamos a mão Na cabeça de bandido Mas nós vamos Aguardar aí As investigações Da polícia Polícia civil Que vai Já começou As investigações Esperamos E quem tiver Alguma informação Relacionada ao carro Ou moto Na qual esses bandidos Aí efetuaram esse crime Nos informe Eu informe direto A polícia Para que a gente possa Posteriormente 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 É Estarmos mostrando A cara dos bandidos Aqui Tá E agora Na noite de ontem Ontem à noite Um casal Foi baleado Dentro da própria casa Em um beijo Em Petrópolis Na zona sur De Manaus Lá no centro E é isso mesmo Os assassinos Estavam encapuzados Segundo a polícia O crime pode ter relação Com o tráfico de drogas Esse sim Nós queremos mostrar Nós temos imagem Coloca na mira Pra gente Um crime Um crime Carolina Carolina morreu no local Ela foi atingida Ela foi atingida Por dois tiros No tórax Já João Paulo Foi baleado Na cabeça Ele foi socorrido Por populares E levado até o hospital Onde deve passar Por cirurgia O quadro clínico Dele é considerado Grave Segundo a polícia O homem teria Antecedentes criminais E envolvimento Com o tráfico A polícia civil Investiga o caso Olha aí Um casal jovem Casal jovem Diz o segundo Tony aqui Dando trabalho Pro MML Gasolina nossa Nós pagamos Mas tem envolvimento Com o tráfico Esses aí Pra mim pouco Estou me lixando Sabe Pra mim não interessa Aquele caso sim Da criança Esperamos sim Ser solucionado Mas isso aí O cara sabe O resultado de tudo No final É premeditado isso Mexeu com droga Ou é cadeia Ou é caixão Ele deu sorte Ainda está lá Se recuperando Estava internado No hospital Estado grave Né Estado grave Agora Agora nós Todos os dias Nós repetimos Praticamente A mesma coisa A mesma história É contada aqui É tráfico de droga Então meu amigo Para Para meu irmão Enquanto tem tempo Enquanto há tempo Desista disso Não tem futuro Nenhum Não tem futuro Nenhum Quando fica velho Quando fica velho E são a exceção Do crime Quando você fica velho Mesmo assim Você tem uma ficha corrida Que não é exemplo Para ninguém Da sua família Isso é sofrimento Por isso Quando você tem sorte Dá sorte De ficar velho Na bandidagem Porque normalmente O fim É logo cedo É isso aqui É caixão É prisão Então saia desse mundo Você está me assistindo agora Converse com Deus Com Deus Ele é o único Que pode te ajudar Ah Valdir Já tentei Luiz Já tentei Já conversei muito Com meus pais Já pedi ajuda Então você tem Tem mais força De vontade Digo mais Vem aqui com a gente Nós temos Para onde te encaminhar Para fazer Te ajudar Na recuperação Tá bom? Luiz Mais um caso Repetimos Mais um caso De droga Mais um caso De vítima Assassinato relacionado Ao tráfico de droga É isso mesmo Valdir O que eu fico pensando É o seguinte Ele já tinha antecedentes Criminais Ele já tinha aí Passagem pela polícia Era envolvido Com o tráfico de drogas E aí quem acabou sofrendo Foi a moça Que Poderia ter um futuro Poderia estar Estudando Poderia estar querendo Buscar outras soluções Aí o camarada Pega-se Se relaciona Com a pessoa E põe em risco A vida dela Põe em risco A vida dela Porque o que que acontece O camarada Tá lá Na cirurgia Pode sobreviver Mas e a mulher Que não tinha nada A ver com isso Beleza Se relacionou Talvez ela não soubesse Do antecedente criminal Talvez ela não soubesse Aquilo que ele fazia E aí acabou morrendo Acabou morrendo Eu quero saber O que que você Que está aí Do outro lado Você que me assiste Pelo Facebook Você que me assiste Pelo canal da TV em Tempo O que que você acha? O que que você acha Belfort Você que está nos assistindo A moça Poderia muito bem Escolher outro parceiro Beleza Mas e se ela não soubesse O que ele fazia Fora de casa E acabou sendo vítima Morrendo Não tendo nenhum relacionamento Com o tráfico de drogas O camarada assim Tinha antecedente criminal E pôs em risco A vida da mulher Que ele disse Que queria ficar Que ele estava morando Há um tempo Dois homens encapuzados Invadindo a casa Não sabe pelo que que é Eu digo pra você É acerto de contas E você que está nesse mundo Do tráfico Da criminalidade Espera a tua vez Não sai desse caminho não Não busca uma igreja não Não muda de cidade não Você vai ser o próximo Escuta o que eu estou te dizendo Você vai ser o próximo Então saia enquanto é tempo Nós alertamos você Todos os dias Aqui Me dá horário diretor 10h34 Uma mulher foi presa Por cumprimento De mandado de prisão preventiva Pelo tráfico de drogas Ela já tinha passagem E uma das prisões Foi pega com 150 quilos De entorpecentes É pouca droga É não meu amigo É muito Bruno Fonseca Traz informações aqui na mira É isso mesmo A polícia conseguiu prender Na manhã desta terça-feira Geise Silva de Souza Em cumprimento de mandado De prisão Ela já tinha sido presa Por duas vezes Por tráfico de drogas E dessa vez Pelo mesmo crime Viu A polícia Estava ali Nas diligências E conseguiu chegar Até a Geise Que é bem conhecida Ali pelaquela área Viu Ela é esposa Do traficante Ednei Saboia Preso No empate Em uma das prisões Aí Da Geise Ela foi pega Com cerca de 150 quilos De maconha Do tipo Skank Geise Está agora Sob os cuidados Da polícia Ela já tinha sido presa Tanto por policiais Na época Da sexo analeste Coordenada por mim E também Sido presa Por policiais Da Ronda Cândido Mariano Policiais da ROCAM Lá no bairro Santo Antônio Trata-se de um mandato De prisão preventiva Não tem audiência de custódia Já vai ser Recolhida diretamente Para o sistema penitenciário Essa já é a terceira prisão dela Espero que Se ela sair Qualquer dia desses Ela aprenda A viver Uma vida social Eu volto com você no estúdio Obrigado por você Que olha só Primeiro quero mandar um abraço Para o doutor Pablo Giovanni Que está sempre aí Nos atendendo Lá no Nome Deep Ele que já foi da Seccional Leste também Essa daí Como diz o meu diretor É a famosa Bate cabelo Olha como ela bate cabelo Olha o comercial de shampoo Que ela faz Olha isso Ainda dá uma risadinha Para a câmera Que coisa linda E uma das prisões dela Sabe o que ela disse Os policiais chegaram Sabiam onde ela estava morando E uma das prisões Que o doutor Pablo Já tinha feito dela É Só ele prendeu ela Duas vezes meu amigo Para você ter noção De como que essa audiência De custódia Ela acaba lascando O policial Aqui do Amazonas Olha só E uma das prisões Os policiais chegaram lá Ela estava acompanhada De dois traficantes Com um monte de drogas Ali em cima da mesa Aí ela chegou Para o policial E falou o seguinte Isso aqui não é meu não Isso aqui não é meu não Eu sou só a garota de programa Estava aqui Eles que me convidaram Só que a policia já sabia Quem ela era A pessoa ainda é cínica A pessoa ainda é sonça Meu amigo Mas olha só Também outra informação Para você Ela comandava o tráfico Ali na zona leste E tinha aí a ajuda Do marido dela Pirantra Por telefone Ele coordenava tudinho De dentro do presídio E eu já alertei aqui Para a CEAF Fazer uma Uma investigação ali Para ver como é que chega Esses telefones celulares Ali dentro do presídio Porque é inaceitável O traficante é preto Mas continua trabalhando Atrás das tardes Continua trabalhando Como que isso acontece gente Como que isso acontece Ela tinha uma casa De luxo No parque Mauá A polícia já sabia Onde ela morava E quando saiu Esse cumprimento De mandado de prisão Eles foram até o local E conseguiram prender Não vai ter audiência De custódia a mais Vai pagar pelo que fez E vai continuar Atrás das graças Junto com o marido Faz um brilhante trabalho Aí do nono DIP Que sempre operante Consegue tirar Esses traficantes Do São José Do zumbi De toda a zona A leste ali também Valdir Brilhante trabalho Que termina Na prisão de uma mulher Que é perigosa sim E que trabalhava O tráfico de drogas Exatamente Antes de eu comentar Isso aí Eu quero mandar um recado Para vocês Da equipe 7 De jiu-jitsu Já chegando aí Me aguarda É isso mesmo Luiz Cara Assim Um abraço Um abraço E um beijo Para a Mari Cara Olha o sorriso dela Da mesma forma Quando ela foi liberada Ela foi posta em liberdade Quando foi preso Com 150 quilos Ela deve estar pensando A mesma coisa Que vai ser posta Em liberdade novamente Esse sorriso é de quem está Cadê o sorriso dela? Esse sorriso é de quem está Preocupado com cadeia? Não é Não é Não é Mas Antes tarde Antes tarde Do que nunca A polícia decretou A prisão dela A justiça E a prisão Foi efetuada Pela polícia Antes tarde Então agora Vamos passar direto Para um Um artista Um estelionatário Que aplicava golpe No estado do Piauí Foi preso aqui Em Manaus Segundo a polícia Ele enganou Mais de 900 pessoas Quase mil pessoas Com os golpes Ele lucrou Sabe quanto? Quase 12 milhões de reais Essa história Foi contada Sabe por quem? Bruno Fonseca Coloca aqui na mira Laércio Araújo Souza De 53 anos Foi preso Nesta segunda-feira Na casa da mãe dele No rio Piorini Na zona norte de Manaus O homem começou A ser investigado Por estelionato Em Esperantina Interior do Piauí E vinha a Manaus Com frequência Porque tem família aqui Segundo a polícia Ele usava A modalidade criminosa Conhecido como Compra premiada Era uma espécie De consórcio As pessoas davam o valor E quando contempladas Não recebiam dinheiro Pelo menos 900 vítimas Foram enganadas No estado nordestino Um rombo De mais de 12 milhões de reais Na verdade O Laércio Ele é um estelionatário E ele aplicou um golpe Tanto no município De Esperantina No estado do Piauí Quanto em Brasília No distrito federal Ele formava grupos De 50 pessoas E essas pessoas Eram contempladas Nos consórcios Mas não recebiam os prêmios E o Laércio É quem ficava com os prêmios Já quando com a investigação Laércio usava Um nome falso O do filho dele Para a polícia Não chegar até ele Cerca de 5 mil reais Foram utilizados Como forma De lavagem de dinheiro E aí a gente consultou O departamento de inteligência Do distrito federal Para verificar informações Sobre o Laércio E foi quando eles Nos passaram Essa informação Do distrito federal E do Piauí Ele foi indiciado Por estelionato E enquanto aguarda Os trâmites judiciais Entre os estados Amazonas e do Piauí O homem segue preso Em uma delegacia De Manaus Tem isso no artista Segundo o Bruno Fonseca Ele queria negociar O microfone do Bruno Por pouco o Bruno Não negociou Ainda criado o microfone O Bruno ia voltar A ser o microfone Meu amigo Quem vê esse artista Não, poxa É um senhor Agora tu encontra Esse cara na rua Que propõe Qualquer negócio Tu vai fechar O negócio com ele Aparentemente É um senhor decente Né É um senhor decente Mas por trás Disso aí Tem uma Máscara Maligna Uma alma Do mal Que só pensa Em enganar o próximo Montando aí Outra quadrilha Ou seja Só pensa Em se dar bem Em cima Das pessoas Do bem Quem pratica o bem Quem não tem maldade Acha que todo mundo É bonzinho Mas não é isso Que serve de alerta Antes de negociar Antes de fazer Qualquer coisa Analise bem Veja o modo Mais seguro Pra você fazer o negócio O Bruno voltou Com o microfone O Bruno não foi enganado Mas o Bruno Disso por pouco Não cedeu Aí a conversa dele E olha que ele está Ogemado Ele está ogemado Por pouco O Bruno não cedeu Sabia dessa Luiz Por pouco Tá Depois eu vou conversar Baixinho com o Bruno Bruno Com você Luiz Contigo Rapaz O camarada Estava na casa Da mamãe Rapaz Ele chegou lá Na casa da mamãe Disse mamãe Virei empresário Mamãe O negócio aqui comigo A pessoa me dá mercadoria Eu vendo fácil Lá no Piauí Todo mundo me conhece Todo mundo me conhece Inclusive a polícia Né meu camarada Inclusive a polícia Que te conhece Que te reconheceu E te colocou Atrás das grades Meu amigo Usa o teu talento Para outra coisa Rapaz Vai pregar a palavra De Deus Vai estudar Se bem né Que já tá numa idade avançada Acha que já não Precisa estudar não Quer ganhar um dinheiro fácil Doze mil Minha gente Até eu tô surpreso Doze milhões de reais Pelo amor de Deus Não é um real Não é sem conto não Não é mil conto não É doze milhões de reais Meu amigo Ah se esse dinheiro Se esse dinheiro Que ele roubou Fosse investido na saúde E não tava tendo Os problemas que estão tendo Meu amigo E esse camarada Enganando Pro mal Meu amigo Doze milhões Dava pra ajudar O nosso estado Camarada E esse bicho aí Tava enganando As pessoas Agora Bora ver Se tu consegue vender Algemas Se tu consegue vender Os ferros da tua cela Porque agora É só isso que vai restar Pra ti Né Só isso que vai restar Pra ti Uma vergonha Camarada Quase Quase 50 anos Esse cara de 45 46 Comentendo um negócio Como esse Não tem filho não Rapaz Não tem esposa não Porque mãe A gente sabe Que tu tem Agora se ela sabia O que tu fazia É outra coisa Mas foi preso Menos um Pra dar trabalho Pra sociedade E olha só 10 e 44 A gente vai pra Paritinho Sabe por quê? Porque a delegacia Da mulher Está trabalhando Para tomar os procedimentos Cabíveis Referente Ao caso do avô Que estuprava A própria neta É meu amigo Esse negócio De estupro De pedofilia Meu amigo Está em todo canto Não é só amigo Não é só Não é só Enteado Que sofre com isso O próprio avô Sabe quem vai contar Essa história? Tadeu de Souza Peraí Antes de chamar Aqui o Tadeu de Souza A Lidiane Da onde meu diretor? Do Cidade de Deus Um grande abraço Pro bairro Cidade de Deus Belfort Obrigado aí também Pela companhia Agora a gente vai Para a paritia Para o Tadeu de Souza Que vai trazer informações Desse caso Que é muito tenso Tadeu Bom dia Luiz Bom dia Valdir Bom dia a todos Que estão em casa Nos acompanhando Bom dia paritinenses Um grande abraço Obrigado a todos Que aí de paritia Estão ligados Nas informações Aqui da ilha Tupinambarana Nós estamos aqui Na delegacia Especializada em crimes Contra mulheres Crianças e idosos Com a titular Delegada Alessandra Trigueiro Ela vai nos falar Dos procedimentos Está sendo ouvido Aqui na delegacia O cidadão Que foi preso Na zona rural De 68 anos Um avô Que estuprava a neta Desde que a garota Tinha 7 anos de idade E agora ele foi denunciado Pelo pai da garota Da vítima E ontem Ele veio aqui Foi preso Pela equipe Houston Da polícia civil Lá na zona rural Delegada Por que demorou tanto A prisão dele? Bem nós recebemos A denúncia No finalzinho do ano passado E a vítima Foi ouvida Foi encaminhada Para o serviço De atendimento A vítima De violência sexual Foi representada Pela prisão preventiva dele E o juiz Entendeu que estavam Presentes os requisitos E decretou A prisão preventiva dele Que foi cumprida Na data de ontem Pela equipe Da polícia civil A demora Foi por causa Do feriado de Natal Ano novo Recesso? Isso Porque a denúncia Ela ocorreu nesse intervalo Do recesso E como é um crime De estupro A gente tem que fazer Tem que ter a parte toda Dos exames de conjunção O atendimento com a psicóloga Para poder realmente Ter elementos suficientes Para pedir ou não A prisão preventiva dele No caso Como eu falei Foi entender O que havia A necessidade de mantê-lo preso E o juiz Expediu o mandato De prisão contra o mesmo Daqui a pouco Ele desce para o presídio? Isso Ele vai agora Ficar à disposição Da justiça Que o procedimento Já foi encaminhado A justiça Muito obrigado Aqui a delegada Alessandra Trigueiro Vamos continuar Com as informações De polícia Aqui de Parintins Na madrugada De hoje Foi presa Andresa Ramos da Silva Ela tem 21 anos Esta moça Que aparece aí Nas imagens Cedidas pela Força Tática Da polícia militar Sabe o que a Andresa Estava fazendo? A Andresa estava Na madrugada Ao invés de estar Dormindo Procurando Fazer uma leitura Enfim Ela estava Vendendo drogas E aí A polícia Fazia Uma guarnição Da Força Tática Fazia Uma ronda No bairro da União Na zona sul Da cidade de Parintins Deparou com um cidadão Em atitude suspeita Quando ele viu a viatura Ele correu Para a casa da Andresa A polícia foi lá Ele conseguiu fugir Parece que era O olheiro dela Ou então era O avião Da boca de fumo Que essa jovem De 21 anos Comandava aí Na zona sul E a polícia Encontrou na casa Poção de droga Dinheiro Enfim E deu voz de prisão E apresentou ela aqui No terceiro DIP Na terceira delegacia Interativa de polícia Eram essas as informações Aqui de Parintins Volto com vocês Aí no estúdio Obrigado Obrigado Tadeu de Souza Rafael Do Cidade de Deus Um grande abraço Meu amigo Obrigado pela sua audiência Olha só gente Eu quero falar Sobre esse caso Do avô Eu Eu quero dizer o seguinte Obrigado doutora Que você conseguiu tirar Esse camarada Que é doente Estuprou a própria neta Estuprava desde os 7 anos de idade Mas eu quero dizer o seguinte O caso aconteceu no intervalo do Natal Pro ano novo Nós estamos em fevereiro Nós estamos em fevereiro E esse tempo todo O camarada tava solto Esse tempo todo O camarada tava aí livre Quem sabe não fez outras vítimas Nós temos que dar uma atenção maior Pra esse tipo de caso A gente não pode deixar Esses camaradas que são doentes Soltos nas ruas Doutora Alessandra Obrigado Você conseguiu tirar um doente da rua Que não teve pena nem da própria neta Mas não dá pra gente esperar Pra esse tipo de caso Se desenrolar Durante pelo menos 3 meses Pra colocar um camarada Atrás das galhos Nesse tempo outras pessoas Podem ter sido vítimas E a gente fala E toda vez que a gente fala Aqui de estupro De crianças E principalmente De avô Onde já se viu avô Estuprar a própria neta Aonde nós estamos chegando Aonde nós estamos chegando Você que tá aí de casa Eu quero que você ligue Pra deixar sua opinião aqui É 10h49 E eu aguardo a sua ligação Pra dizer Pra falar sobre esse caso Um avô Que estuprou a própria neta Desde os 7 anos de idade E foi preso agora Em Parintins Tá cada dia A cada dia que passa Isso tá virando Rotina aqui No estado do Amazonas Já teve caso Em Manacapuru Já teve caso Em Maués Já teve caso Em Tefé Já tem caso Diariamente aqui Em Manaus É uma coisa doentia Padrasto estuprando A enteada Tio estuprando A sobrinha Avô estuprando A neta E um camarada Que invadiu A casa de uma família E estuprou a filha Que estava ali no momento E um outro amigo De casal Que entrou Tinha acesso livre A casa da família E estuprava A menina também Esses camaradas Não merecem nem audiência Discussão É flagrante É flagrante Mas não tem conversa Com camarada como esse É doente É doente Coloca atrás das grades Porque aí eles vão ver O que é bom pra tosse Vão ver a recepção Que eles vão ter lá No presídio Bando de doente Ninguém paga o seu imposto Pra conviver com doente Assim não Valdir Pode falar Que eu já tô aqui Já meu amigo Já descontrolado Tira esse cara da tela aí Que eu não gosto De comentar Sobre esse caso De quando envolve Criança Coloca só aquela senhora lá Aquela moça lá De parentes também Tem como colocar O Tadeu de Souza Falou que ela poderia Estar estudando Né Ela poderia estar Dormindo Mas não Ela estava traficando Ela estava traficando Aqui Ela estava estudando Também Tadeu A contabilidade dela Está aqui Ela estava fazendo leitura Estava fazendo leitura Do trabalho dela Coordenando Tá bom Então não diga Que ela não estava estudando não Que você está sendo leviando Estava estudando Essa Carrapetinha aí Que agora já está Está atrás das grades Que vai permanecer por muito tempo Denise Paixão Denise Pois não Denise Eu estava lá Eu estou assistindo o programa E eu estou Sabendo do estupro Da menina Pelo avô E assim Eu Não sei o que eu tenho a falar Isso é muito triste Esse tipo de coisa Que acontece Porque as pessoas Que a gente Que a gente confia Que os pais da gente confiam Que deveriam estar ali Para proteger E acabam fazendo Esse tipo de coisa Eu Eu fui abusada Pelo meu bisavô Quando eu tinha 6, 7 anos de idade Então isso é uma coisa Absurda Que acontece É uma coisa Que acaba Totalmente Com o psicológico Da gente A gente cresce E A gente não consegue Tirar isso Da Do psicológico Da gente Na verdade Então É É horrível Só quem passa Por isso É que É que sabe Assim A gente não leva Uma vida Uma vida normal Acaba com a vida Da gente Praticamente Porque Hoje em dia Eu tenho filhas Tenho filhos E Eu converso muito Assim com a minha filha Eu tenho até uma filha De 12 anos E eu me preocupo muito Porque A gente tem que prestar Bastante atenção Na época Eu tinha muito medo Eu não falei Para os meus pais Não falei para ninguém Eu passei O tempo todo E eu já vi Falar disso Sobre isso aí Com a minha família Quando eu já tinha Eu já era mãe Eu já tinha 20 anos Obrigado Denise Muito obrigado Mais uma vítima aí Fez um desabafo aí Todos vocês ouviram Um desabafo dessa vítima aí E que É lamentável É triste Como eu disse Eu não gosto De tocar no assunto Porque Isso toca o coração De qualquer pessoa É muito triste É o que ela falou É uma criança É uma criança Então assim É lamentável Denise Muito obrigado Você aí do São José Contribui sempre Participe E Luiz Temos outra ligação aí Temos outra ligação A gente vai para o Terra Nova Falando também Sobre este caso Alô Bom dia Bom dia Com quem eu falo? Marcelo Marcelo Você vai diminuir O volume da sua TV Fala comigo Só pelo telefone Tá ok? Espera aí Tá ok? Dá um tempinho Para o Marcelo Diminuir a ligar lá A TV dele Vai falar para a gente Pelo telefone Marcelo Fale meu amigo Fale sobre essa situação aí Porque a gente sabe Que é remontante Esse senhorzinho aí Que estuprou Pobre a neta Que tem muito raiva Eu tenho isso aí Se fosse Se fosse meu filho Eu ia matar esse velho Eu ia matar Chupar uma Pobre a neta Uma criança Eu odeio isso Eu sei Isso é minha opinião Só isso É isso mesmo Meu amigo Você confia Ter gente em casa Para cuidar Você sai para trabalhar Aí pega Deixa Não vou confiar É meu pai É meu pai Que mal ele pode fazer Para o meu filho É minha mãe Que mal pode fazer Para minha filha E de repente Acontece casos como esse Aí sai a revolta Do Marcelo Que diz que mataria Mataria Porque o pai Tem o instinto protetor E você pensa Mais ou menos Que o avô Que é um pai acima Né Que criou seu próprio filho É um pai duas vezes As crianças A gente Tem muita gente Que diz Ó O pai cria E o avô estraga Porque faz tudo Que o neto pede Mas um avô Como esse aí Estragou a vida Da neta Estragou de outra forma Dona Denise Muito obrigado Pela denúncia Que você fez E por ter Abriu o coração Aqui contando a sua história Realmente crianças Que passam por esse processo São crianças Que crescem E não confiam em ninguém Não acreditam mais Que possam ter Uma pessoa Que possa amá-la De verdade Acredita que sempre Vai ser objeto Uma criança Que passa por esse processo É uma criança Que carrega essa experiência Para o resto da vida E precisa de acompanhamento Psicológico Que não é barato Você não encontra Aí no sistema de saúde Público Com facilidade Entendeu Então é todo Um acompanhamento Para a criança Tentar Esquecer essa experiência Que marcou a vida dela 1057 Nós vamos para este caso De Quari Sabe por quê? Porque o que acontece Um homem Ele foi preso Lá no município de Quari A terra da banana Que é no interior do estado Suspeito de ser Pirata do rio Com ele A polícia A polícia A polícia prendeu Armas e 400 quilos De drogas E a polícia procura O restante Da quadrilha Que está por aí Solta Sabe quem foi lá? O Juliano Couto Na mira O homem faz parte De uma organização criminosa Que atua no rio Solimões Próximo a Quari Nessas imagens Divulgadas pela polícia Ele aparece junto Com a quadrilha Cantando e debochando Das vítimas Nesse outro vídeo Os criminosos Aparecem em uma embarcação Tipo voadeira Que é usada Para cometer os assaltos Nos rios Johnison da Silva Batista Conhecido como Coraçãozinho Foi preso Por policiais civis Do departamento De investigação Sobre narcóticos Em conjunto Com a equipe Da delegacia Interativa De Coari No interior Do Amazonas Com ele A polícia Encontrou 400 quilos De drogas Entre maconha E pasta base De cocaína Em quatro sacos Enterrados Em uma comunidade Na zona rural Do município Além de nove Armas de fogo De diversos Calibres e munições Nós conseguimos Dificultar o trabalho Deles Com a apreensão Dessas armas Das drogas Eles vão levar um tempo Até poder se reestruturar Novamente Mas as investigações Elas continuarão De acordo com a polícia De Coari O município está tomado Por organizações criminosas A grande quantidade Para roubar E às vezes Até matam os donos Dessas embarcações Segundo a polícia Os outros integrantes Da quadrilha Estão sendo investigados E podem ser presos Nos próximos dias Foca aqui no meu sorriso Foca aqui no meu sorriso Eu troquei até de aparelho Esse é o sorriso Que eu vou dar Quando esses camaradas Foram presos Quando o restante Dar para ver como é que vai ser Almoço de Piranha Para ver como é que vai ser Almoço de Pirapitinga Vou falar o nome dos peixes Aqui tudinho já já Meu amigo Esse tipo de crime É comum aqui Porque muitas das vezes Você tem acesso De uma cidade a outra Somente pelos rios E uma viagem De Coari para Manaus Demora dois dias De Tefé para Manaus É três dias É só assim É meio demorado E é durante a noite Durante o dia também Que esses camaradas Chegam lá E levam Tudo De todo mundo Fala que são os criminosos Estão cercando Coari Isso não é novidade não A gente cobra aqui também Na Secretaria de Segurança Pública Que ações possam ser intensificadas Lá em Coari Porque em Coari Tem muito dinheiro Meu amigo É onde está A maioria Né Que o pessoal É um investimento Petrolífero lá na cidade Há esse investimento de gás Então é uma cidade Que está dominada Eu tenho familiares Que moram em Coari E sabe o que eles contam para mim? Luiz Eu moro em Coari E já passei pela experiência De ser assaltado Porque todo mundo Que chega em Coari É assaltado Pergunte Vai lá nas ruas Todo mundo já foi assaltado Todo dia tem assalto em Coari É necessário Uma ação Intensiva Porque Coari Também é uma terra É uma cidade Que é ponto de universidade Que é ponto de universidades Lá tem o PAN Entendeu? Tem outras universidades ali Então tem gente que vai para Coari Só para estudar Como aqui em Manaus Quando vem para Manaus É terra de estudantes Então isso acontece diariamente Então isso acontece diariamente Valdir Coari infelizmente Está se tornando uma cidade insegura Exatamente Luiz Mostra lá o coraçãozinho O rapaz lá da foto Coraçãozinho Cadê ele? Não não No apelido dele no coração Mostra lá para mim O que está preso? O que foi preso? Vai já mostrar O diretor vai já mostrar para a gente Então quero lembrar Que um ano e pouco Um ano e... Menos de dois anos atrás Um delegado Sobrenome Mota Foi bom Assassinado Por um Por uma dessas gangues aí Dessas quadrilhas lá de Coari Que dizem Dizem Que vão fazer o bem Matar traficantes Que vêm de fora Tudo bem Até concordo Em finalizar os traficantes lá de fora Mas aí pega a droga E vai distribuir Para as crianças Dentro da cidade Qual é o bem que faz nisso? Nenhum meu amigo Vocês lembram do caso Do delegado Mota Que foi morto Por esses bandidos aí? Então pedia O pessoal do DENAR Ajam por rigor Quando encontrarem armado Recebam ele Façam uma recepção calorosa Bem quente mesmo A recepção Bem quente Vocês entenderam, né? Então dessa forma Tem que tratar bandidos Porque esses marginais Além de fornecer droga Passar em Coari Traz também para cá Para a nossa capital Tá? Traz para a capital Agora vamos direto De Coari Vou pegar minha canoa Vou parar em Manacapuru Um casal foi preso Meu amigo Sabe com quanto? 10 quilos de droga Em Manacapuru A minha cidadezinha A região metropolitana Daqui de Manaus É E eu estou falando bonito Porque meu patrão Está me olhando E a abordagem Enquanto eles passeavam Em uma rua Numa motocicleta Sem placa ainda Porque Manacapuru Tem disso O prefeito Não está trabalhando muito não Porque a fiscalização Com moto Lá está ao aleo Então quem conta Essa história para a gente É o Bruno Fonseca Coloca na mira, Bruno É isso mesmo Nós vamos agora Para a região metropolitana Onde a polícia Conseguiu prender Um casal Com drogas Olha só Para você que está em casa Entender A polícia A polícia foi chamada Até a rua Liberdade E a denúncia Até então Era sobre Perturbação Ali de vizinhos Quando a polícia Chegou Avistou uma moto Em atitude suspeita Com o casal A moto estava sem placa Aí a polícia Mais à frente Junto com O grupamento De motos Seguiu Esse casal Que estava na moto E fez aquela Abordagem De sempre Aí mais na frente Ali foi encontrado Com a mulher Que estava com uma bolsa média Dez tabletes De drogas Dentro da bolsa O casal Foi identificado Como Marcelo Silva Pessoa De 22 anos E Maria Alcinéia Ferreira Bacelar De 33 anos Eles estavam ali Passando pelo local E de repente Foram pegos Pela polícia E agora estão Sob os cuidados Desses grandes profissionais Que trabalham aí Contra O tráfico de drogas Para os dois Já era Viu Eu volto com vocês No estúdio Parabenizar o pessoal Da Getão O pessoal da Força Tática De Manacapuru Sempre atuante Parabéns Fique sempre de olho Já são conhecidos Então que permaneça Agora atrás das grades Que a justiça Mande aí pro casarão Fique por um bom tempo lá Luiz Chegando ao fim Chegando ao fim Mais um programa Quero agradecer A sua audiência Aí do outro lado Que nos recebeu Na sua casa E tá sempre acompanhando O programa na mira Então fique tranquilo Não faça nada de errado Ande pela sombra Porque você pode ser o próximo A entrar na mira E agora a gente vai chamar ela Chama ela Eu não vou nem chamar Márcia Oi, pois não Aqui Agora vocês vão ficar com agora Tudo bem aí? Bom dia, minha querida Bom dia Como é que vocês estão? Tudo bem? Ótimo Ótimo O programa foi ótimo hoje Viu? Parabéns Viu? Fique agora Vocês aí de casa Com a Márcia Lasmar Ouve aí o que o Valdir Tá dizendo Tchau, até amanhã Tchau, tchau